Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E hoje eu e meu amigo Pedro do canal Jelly Clash resolvemos fazer um desafio E o desafio é nada mais nada menos do que atacar um titã Pode ser um titã 1, titã 2 ou até mesmo titã 3 E as regras desse desafio são, atacar com qualquer tropa E é claro que eu vou atacar com a minha especialidade no estilo baloeiro E quem fizer mais porcentagem, ganha E vocês sabem que desafio legal é atacar ao vivo E por isso eu vou fazer um ataque ao vivo no estilo Getty 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 Caos E é isso aí, bora procurar uma vila e entrar com tudo pra fazer o maior número de porcentagem que eu conseguir É nóis E tá lá, depois de uma hora e meia procurando, até que enfim eu encontrei uma vila E é isso aí, vocês sabem que eu sempre começo com meus heróis primeiro E é com eles que eu vou começar meu ataque Vou começar por essa parte aqui esquerda de cima Bora lá Rainha Arqueira, bora levar a defesa aérea Caramba, saiu um golem ali do castelo do clã junto com o corredor Esse golem é nível 2 ou nível 1, não sei, a cor é bem parecida Rainha Arqueira vai começar batendo golem Ixi, foi pro saco Agora sim, vou começar com meus lavas e balões, no estilo cismado Bora fazer mais porcentagem aí que o Gelli Meu lava round desativou várias armadilhas aéreas Isso vai facilitar meu ataque Mas pessoal, ele tem muitas torres magos no meio da vila Isso vai prejudicar muito meus balões, será que eu vou fazer um feio? Vou congelar ali de novo, acionei a habilidade do meu grande guardião Essas torres magos estão prejudicando muito meus balões Elas dão dano em área E isso prejudica mesmo meus balões Bora levar a segunda estrela, bora, bora, bora Servinhos Tá lá, duas estrelas 66% 72% Será que o Pedro do canal Gelli Clash vai conseguir fazer mais que eu? Vou deixar o link do ataque dele na descrição Quero que vocês vejam lá a porcentagem que ele fez Pra saber quem venceu o desafio Titã 78% E meu grande guardião ainda continua na destruição A arte de tocar sem ser tocado Dali, dali 79% E como desafio que importa quem fizer a maior porcentagem É claro que eu vou deixar meu grande guardião até o fim na destruição total Pra mim levar aí o maior número de porcentagem pra casa Vou acelerar esse tempo aí na edição Porque meu grande guardião com certeza vai ficar destruindo a vila até o fim Até acabar o tempo, provavelmente Aquelas torres magos que ele deixou no meio da vila Eu pensei que ia destruir todos os meus balões Inclusive eu pensei que eu não ia conseguir destruir o centro de vila Mas eu consegui E foi um ataque top E já era 5 segundos e já era 82% contra uma vila bem upada 82% na cabeça Quero ver se o Pedro vai conseguir fazer mais que eu Porque vocês sabem que aqui é cismado Peço pra vocês analisarem o ataque que ele fez Tô deixando o link dele aí na descrição E se você ainda não é inscrito do canal dele Aproveita e se inscreve O conteúdo dele é muito top E é nóis Vou finalizar o vídeo Se curtiu o vídeo desafios Não só demorou Como demorasse Pra deixar aquele like Canal Clash War O canal Elite em Estratégia em Guerra O canal Elite em Estratégia emresidentia